Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu pra dizer vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Fiz essa letra pra te dar Fiz essa letra pra te dar Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Então sarra, sarra, afunda no chão Então sarra, sarra, o popozão Então se você mudar vai fazer falta